Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O que acontece? Eu estou aqui com R$ 65,00 na Nuconta do Nubank e vou transferir para o banco original. Vou fazer uma transferência bem rapidinho e vou mostrar para vocês como é fácil antecipar a fatura do banco original. Então, vou dar uma pausa aqui e já volto, pessoal. E veja bem, estou esperando cair os R$ 65,00 da TED do Nubank e aqui eu já tinha um saldo de R$ 0,62. Então, vou aguardar cair a TED aqui, tá pessoal? Veja bem, já caiu a TED, foi bem rapidinho e está aqui, tem R$ 900,00, fatura aberta. Vou clicar aqui, ver tudo, para antecipar, R$ 65,00. E aqui, mais serviços. E a gente vai vir aqui. Pagamento avulso, está vendo pessoal? Vem aqui, clica, pagamento avulso. Vou clicar aqui e está aqui, valor R$ 65,00, R$ 65,00 e R$ 62,00 que eu tenho, aliás, na conta. Clico aqui, avançar. Forma de pagamento, débito em conta corrente. A data aqui, né? 23 de setembro de 2020, confirmar. Bem bacana, né pessoal? Processo. Pronto, comprovante, está aí, ó. Paguei. Vamos voltar para a página inicial aqui. O saldo aqui, agora da minha conta corrente, é zero. E por enquanto, ainda não constou aqui na fatura, né? Só vai constar amanhã, tá pessoal? Esse valor aqui, de R$ 65,00, ele vai entrar como crédito no meu cartão de crédito, tá pessoal? Amanhã eu vou estar mostrando para vocês isso, tá? Pronto, comprovante. Tá aí, pessoal. Meu limite aumentou agora, né? Limite disponível R$ 116,00. E agora eu estou devendo para o cartão R$ 834,38. Bem bacana, né? Estar antecipando a fatura do cartão original, né pessoal? Eu gosto de estar antecipando que assim, né? A gente se planeja melhor. Eu acho bem interessante estar fazendo esse tipo de processo através do aplicativo deles. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe aquele like. Se é novo por aqui, se inscreva. A gente se encontra nos próximos vídeos.